Quando falamos em inteligência emocional, a maioria das pessoas acredita que essa é uma habilidade que alguns têm de controlar as suas emoções, de modo que nenhuma situação fizesse elas perderem a paciência ou explodirem de raiva. O grande problema dessa ideia divulgada por aí é que do ponto de vista neurofisiológico, é humanamente impossível você ter controle direto sobre as suas emoções, pois se isso acontecesse, seria algo extremamente desvantajoso para a nossa sobrevivência. E para você entender por que é importante que você não tenha controle sobre as suas emoções e como elas de alguma forma fizeram os nossos ancestrais há 70 mil anos sobreviver no meio de animais selvagens, nós precisamos diferenciar as emoções dos sentimentos. Emoções, do ponto de vista neurocientífico, são programas de ações automáticos e inconscientes, que acontecem em milésimos de segundos e que tem o objetivo de te levar a alguma ação vantajosa. E eu sei que parece ser um pouco confuso, mas eu vou te explicar melhor. Imagine que um dia de folga, você está no meio de uma trilha, caminhando sozinho, relaxando e admirando a floresta que está em sua volta. De repente, ao dar mais um passo nesse caminho, você percebe que existe uma cobra pronta para te atacar. Nesse momento, as suas pupilas dilatam, a sua boca seca, o intestino para de peristaltar, a sua frequência cardíaca aumenta, o seu sangue é direcionado para as extremidades, e é por isso que você sente o frio na barriga, e tudo isso que eu descrevi são as suas emoções. Como eu disse, esses processos são automáticos e inconscientes. E a partir do momento que você toma consciência de alguma dessas reações que estão acontecendo, nós partimos para um outro processo, que são chamados de sentimentos. Os sentimentos são a interpretação consciente e parcial de algumas emoções. E é aqui que você começa a dar um nome para aquilo que está sentindo, podendo ser uma angústia, raiva, felicidade, tristeza, pânico, ansiedade e até mesmo aquele famoso caguei de medo. E eu não diferenciei as emoções dos sentimentos à tua. Ter clareza dessa diferença é essencial para que você entenda as seis melhores técnicas e estratégias da inteligência emocional, que eu vou te mostrar nesse vídeo e que você pode aplicar ainda hoje. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já dê seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui tem dois vídeos novos por semana. Meu nome é Gustavo, esse é o canal Faculdade da Vida, e sem mais enrolação, bora aprender. Técnica número 1. Criando um novo significado emocional. Como eu te expliquei no começo desse vídeo, aquilo que nós chamamos de ansiedade, raiva ou medo, são os nossos sentimentos, que partem de uma interpretação consciente de uma parcela das reações automáticas do nosso corpo, denominadas emoções. Acontece que essa interpretação que nós damos leva como base o ambiente que estamos, as nossas crenças, os nossos aprendizados e até mesmo a nossa personalidade, de modo que duas pessoas podem interpretar as mesmas reações de modo totalmente diferente. Pense, por exemplo, no que aconteceria se eu escolhesse e pedisse para que duas pessoas fizessem uma apresentação de teatro, porém uma delas seria alguém que se considera extremamente tímido, e a outra alguém que já está acostumado e gosta de fazer apresentações. Quando as duas pessoas escolhidas estivessem se preparando para essa apresentação, você pode ter certeza que as duas iriam sentir uma certa sensação diferente. Porém, enquanto uma delas interpretaria isso como ansiedade, a outra diria que isso é apenas empolgação. E sabe o que os neurocientistas descobriram? Que a maneira como você interpreta aquilo que você está sentindo, influencia diretamente em como você irá agir na sua performance, e depois, de forma indireta, nas suas próximas sensações, que podem ser positivas e te ajudar ou apenas atrapalhar. Desse modo, o que um outro estudo mostrou é que uma pessoa que diz que sente ansiedade antes de uma prova, pensar que, na verdade, isso que ela está sentindo é apenas o seu corpo ajudando ela a ter mais atenção, a sua performance realmente é melhor. Portanto, o que eu sugiro que você comece a fazer a partir de agora é aprender a tomar consciência daquilo que você está sentindo e passar a interpretar de uma maneira diferente em situações que você perceba que podem te ajudar de alguma forma. Então, se acontecesse algo inesperado, ao invés de dizer que eu estou estressado e que esse estresse me faz mal, eu devo pensar que isso, na verdade, não é uma sensação negativa, e sim uma reação do meu corpo para me ajudar a resolver aquele desafio. Lembre-se, na ansiedade e na empolgação, encontramos as mesmas reações fisiológicas, e o que vai mudar o nosso comportamento e futuras sensações é a maneira como interpretamos. Técnica número 2. Construa novas redes neurais. Quando você costuma ter um comportamento que não gosta, como perder a razão no meio de uma discussão no trabalho, o que te leva a essa ação indesejada são conexões neurais do seu cérebro que foram reforçadas até que aquilo se tornasse um hábito. E, geralmente, depois desses momentos, nós trazemos um profundo arrependimento e pensamos que não deveríamos ter feito aquilo. Mas quando aquela situação estressante aparece de novo, é como se o comportamento de discutir voltasse à tona. E eu dei o exemplo de explodir de raiva em uma discussão, mas esse comportamento indesejado pode acontecer com você ao comer um monte de doces, brigar com os outros por causa de ciúme, ou querer chegar um motorista que quase bateu no seu carro. Assim, depois que essas sensações passam, o primeiro pensamento que vem à tona é que você precisa aprender a se controlar e se comportar de maneira diferente quando aquela mesma situação aparecer, e até então, você jura que vai conseguir ser alguém diferente. Porém, como todos nós sabemos, quando as emoções estão à flor da pele, parece que tudo que foi planejado vai por água abaixo. E nós voltamos ao mesmo padrão de ações que tínhamos, seja ele discutir ou comer um monte de doces. Felizmente, hoje nós sabemos de que forma nós podemos ter mais controle. E para que isso seja possível, você deve fechar os olhos e imaginar diversas vezes como seria se você se comportasse de maneira diferente na próxima vez que você estivesse na mesma situação. E essa imaginação ou simulação mental deve ser realmente intensa, realista e ser feita várias e várias vezes, de forma a gerar em você sentimentos extremamente positivos ao perceber que aquela pequena decisão diferente traria resultados muito melhores. Quando fazemos esse treino de forma consciente, com intenção e sentimento, é como se aos poucos nós estivéssemos criando uma nova conexão neural, que será responsável por fazer você ter um novo comportamento diante de uma mesma situação. Técnica número 3. Dominando a preguiça e a procrastinação. Imagine que você está no começo da semana, e assim como muitos, você planejou que faria algo diferente, como começar uma nova dieta, fazer exercícios físicos ou terminar de ler aquele livro que está parado na sua estante. Mas aí, vem a preguiça. Se tem algo que absolutamente todas as pessoas do mundo fazem, é procrastinar. Porém, é claro, em diferentes intensidades, sendo que alguns procrastinam todos os seus objetivos, e outros procrastinam apenas algumas pequenas coisas do dia. De qualquer forma, pessoas emocionalmente inteligentes sabem como dominar essa preguiça nos momentos que são necessários, como quando entramos em uma batalha mental para decidir se vamos à academia ou se criamos uma desculpa. Com certeza você já passou, e passa por essa briga mental várias vezes. E agora, eu vou te mostrar uma técnica simples, mas que pode mudar totalmente a sua realidade, seja para terminar algum projeto pessoal, ou começar uma nova atividade física. Essa técnica é simples, porém muito poderosa, e consiste em utilizar a visualização, ou a imaginação, para antecipar um arrependimento futuro de não ter feito o certo, ou a realização pessoal de ter feito aquilo que você tinha prometido. Basicamente, quando aquela preguiça aparecer, você deve fechar os olhos e criar duas cenas diferentes. Em uma delas, você deve pensar em como você se sentiria daqui duas horas se você fizesse o certo, e na outra, como você se sentiria se você tivesse procrastinado. Nesse momento, se você estiver engajado no processo, nós teremos a presença de duas sensações antagônicas. De um lado, a dor de ficar no mesmo lugar, e que nos impulsiona, e do outro, o prazer do objetivo realizado, e que nos puxa para a realização. Assim como o nosso cérebro não diferencia o real do imaginário, esse simples exercício, que dura apenas um ou dois minutos, pode ser o suficiente para você, mesmo com pensamentos de desistência, se levantar e cumprir com aquilo que foi prometido. E você pode pensar que essa estratégia é algo bobo, e que uma imaginação não vai funcionar e nem ser o suficiente. Mas não precisa acreditar em mim, aplique e veja você mesmo o resultado de começar a utilizar os seus sentimentos ao seu favor. Técnica número 4. Direcione o seu foco e engane a sua mente. Já aconteceu alguma vez da sua mente ser dominada por pensamentos indesejados? Seja uma discussão que ficou na sua mente, uma preocupação futura, um medo ou qualquer tipo de pensamento negativo que fica indo e voltando. Isso é extremamente comum, porém é algo que, se não for controlado, pode nos levar à ansiedade e até mesmo à depressão. E é por isso que eu vou te ensinar mais uma estratégia simples para direcionar o seu foco e esvaziar a sua mente. Sempre que você perceber que está com muitos pensamentos indesejados, você deve parar tudo o que está fazendo, respirar fundo e descrever com detalhes qual a sensação do seu corpo encostando na roupa que você está vestindo. Quando fazemos isso, não estamos lutando contra o nosso foco, mas direcionando ele para aquilo que desejamos. E nesse caso das roupas, isso fará rapidamente você se conectar com o presente e parar de viajar na sua mente. Outra técnica que traz o mesmo propósito é a respiração com intenção e foco, conhecida também como respiração quadrada, na qual nós iremos respirar por 4 segundos, segurar por 4 segundos, expirar por 4 e segurar por mais 4 segundos. A ideia é que quando você estiver respirando, essa contagem seja feita de forma consciente e focada, para novamente direcionar a sua atenção para o presente, onde não existe interferência de pensamento, seja ele passado ou futuro. O mais interessante dessa respiração é que além de, entre aspas, enganar a nossa mente, ela também traz mudanças fisiológicas e se você fizer isso agora, vai perceber que o seu corpo naturalmente irá relaxar, trazendo diversos outros benefícios. Então, na próxima vez que a sua mente começar a ser invadida por pensamentos, lembre-se, pare tudo o que está fazendo, faça sua respiração quadrada e começa a descrever qual a sensação do seu corpo encostando na sua roupa. Novamente, isso é algo simples, mas que funciona, e estudos mostram que essa prática regular pode inclusive manter o seu cérebro mais jovem e saudável. Técnica número 5, ensinamento estoicista. Se eu anotasse tudo que você se preocupa e reclama, eu tenho certeza que a maioria dessas coisas está fora daquilo que você tem 100% de controle, como o clima, política, economia, o que os outros fazem e aquele trânsito que sempre te atrapalha. O fato é que nós nos preocupamos muito com tudo que acontece ao redor do mundo, do nosso país e da nossa realidade, mas pouco focamos naquilo que podemos efetivamente influenciar com as nossas ações, decisões, escolhas e maneira de encarar uma situação. E existem dois grandes problemas em focar naquilo que nós não temos controle. O primeiro é que isso faz você perder muito mais tempo e energia em algo que não vai te trazer nenhum tipo de resultado para a sua vida, apenas mais estresse e cansaço mental. O outro problema é que quem foca apenas naquilo que não tem controle pode desenvolver o que chamamos de desamparo aprendido, que é um estado de desistência e passividade, como se nenhum esforço fosse suficiente para mudar de vida. E se você reparar, a maior parte das nossas frustrações tem como origem a criação de expectativa em cima daquilo que nós não temos controle, como esperar que o outro mude, que o professor te dê uma boa nota ou que a economia melhore. E isso não significa que nós devemos ser pessoas descrentes de tudo, mas que a nossa intenção e esforço seja empregada naquilo que fazemos e como reagimos em determinadas situações, ou seja, basicamente nas únicas coisas que nós temos realmente controle. Então na próxima vez que um problema aparecer para você, pense se você pode resolvê-lo ao invés de reclamar, pense sobre o que você tem controle e se você perceber que aquilo não depende de você, então é hora de desapegar desse pensamento. Além disso, lembre-se sempre que se você quer que a sua empresa te valorize, então se esforce para isso, busque novos conhecimentos e informações, e se você quer que o outro seja menos ciumento, então comece você sendo menos ciumento. O mundo só irá mudar quando nós mudarmos, quando olharmos para dentro, para os nossos comportamentos e focarmos naquilo que temos controle. E esse é um ensinamento básico e milenar, amplamente divulgado pelo pensamento estoicista. Técnica número 6, nunca tome decisões nesses momentos. A sua decisão é influenciada por tudo em sua volta e de forma mais intensa do que você pode imaginar, de modo que quando você está com um copo quente na mão, existe uma tendência de você ser mais empático, pois o seu cérebro relaciona o calor com esse comportamento. E para você perceber como as suas sensações influenciam o seu comportamento, um estudo separou algumas pessoas em dois grupos, sendo que um deles ficaria esperando uma hora em uma sala desconfortável e outro em uma sala confortável e com um sorvete à vontade. Depois desse tempo, os pesquisadores perguntaram para cada pessoa sobre qual era a expectativa deles em relação à economia nos próximos anos, e de forma muito clara, as pessoas da sala confortável que tomaram sorvete foram muito mais otimistas. E você pode se perguntar o que tudo isso tem a ver com inteligência emocional e como isso pode te ajudar, mas é sabendo que as nossas decisões são influenciadas por sensações que nós podemos ter mais cuidado com escolhas importantes. Dessa forma, eu digo para você que não é uma boa ideia tomar uma decisão muito importante quando você está apaixonado, por exemplo, pois esse sentimento de forma inconsciente pode te levar a escolhas mais impulsivas, como tatuar o nome do outro. E não é somente nessa situação que nós devemos ter mais cuidado, mas quando estamos estressados, cansados, ansiosos, e até mesmo em momentos de muita motivação podem te levar a péssimas escolhas, o que é muito comum de se ver no começo do ano. Quando estamos comemorando o início de um novo ano, o nosso estado emocional é totalmente diferente do que sentimos na rotina, e isso pode fazer você traçar metas irracionais, como pagar o plano anual da academia, jurando que você iria emagrecer. Por isso, seja a decisão de uma nova meta, um convite feito por alguém, ou uma escolha de carreira, se você tiver um tempo para pensar melhor e de preferência em um momento mais calmo e estável, faça isso e evite problemas futuros, como uma compra impulsiva. Agora é só escolher a estratégia que você mais gostou e começar a aplicar na sua vida para ser alguém com muito mais inteligência emocional. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, fiz com muito carinho realmente para te ajudar, então já deixa o like, se inscreve aqui no canal porque é de graça e me ajuda demais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.